Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a responder questões sobre a lei orgânica municipal de Viamão, Rio Grande do Sul. Questões da nossa apostila digital. Pessoal, nós temos uma apostila focada aí no concurso da Câmara Municipal de Viamão. Está na promoção de 39,97 ou 24,97. Quem quiser adquirir essa apostila de questões, sobre as leis municipais, está na promoção e eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. Para a gente conhecer como que ela é por dentro, vamos pegar aqui a questão de número 5 da nossa apostila digital, que diz o seguinte, o mandato da mesa da Câmara de Vereadores será, no máximo de, temos aqui uma lacuna, anos ou ano, não sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura. Olha que interessante pessoal, questão aqui sobre o mandato da mesa da Câmara da Câmara. Fiquem atentos pessoal. Todos os tópicos da lei seca que falar sobre a Câmara Municipal, fiquem atentos, pois pode cair na nossa prova. Nós queremos saber aqui sobre o mandato da mesa. Qual é o prazo desse mandato da mesa da Câmara pessoal? Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a lacuna do trecho acima. Esse mandato é de um ano, dois anos, três anos, quatro anos ou cinco anos pessoal. E aí pessoal, sobre o mandato da mesa da Câmara, sobre este tema, nós podemos vir aqui pessoal na parte do gabarito e comentários, que já vai nos dar qual é o artigo. O artigo 5º, olha só a questão 5º, o artigo 12º da lei orgânica municipal de Viamão diz o seguinte, o mandato da mesa da Câmara de Vereadores será no máximo de um ano, não sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura. Olha só pessoal, o mandato da mesa da Câmara será de no máximo um ano. E um detalhe, não é permitida a reeleição para o mesmo cargo pessoal. Gravem esse artigo 12, pois também pode cair na nossa prova. Onde que nós temos o nosso gabarito? Na alternativa A pessoal, que diz um ano, o mandato da mesa da Câmara é de um ano. A B dizia dois anos, está inválida. E assim pessoal, a gente faz um estudo ativo, a gente pega uma questão e estuda o tema da questão. Nesse caso, era sobre o mandato da mesa da Câmara. E a gente foi lá para a lei C, que estudamos aqui o artigo 12, que falava justamente sobre o mandato da mesa da Câmara. Aprendemos aqui que esse mandato tem um prazo de um ano e isso aqui a banca gosta de cobrar. E assim a gente já revisou pelo artigo, pessoal. A melhor forma de a gente estudar a lei C é praticando questões. E confirmando aqui, questão 5, gabarito A de amor. Pessoal, deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal. Logo, logo a gente retorna com mais dicas para este concurso.